Boa tarde, abençoada e abençoada. Boa tarde, pessoal. Oi, pessoal, boa tarde. O vídeo de hoje, pessoal, a gente tá aqui hoje, ó. A gente tirou umas varas, mais umas varas aqui hoje para fazer um negócio lá no sítio. Tem um chiqueiro lá no sítio. Aí vou dar um grau lá. Aí aqui, ó, vocês viram aqui, filmou aí no vídeo anterior aqui. Isso aqui tava bem, como já tá? Tá fechando, pessoal, ó. Tá encoxando um no outro aqui, ó. E tava bem seco, foi. Tá bem seco. Aqui na Sabiá, pessoal, é bem bonito assim de cima, né? Bem bonito, é. Pessoal, ontem eu dei pro vídeo. Quero pedir a vocês para deixar aquele joinha e compartilhar aí nossos trabalhos, pessoal. É. Compartilha aí com o vizinho, com o vizinho, com o tio, com o tia, com o avô, com o avô, com os intrigados. Vai lá, você fala com os intrigados lá e compartilha lá pra... E assim, ó, é, 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 vamos assistir o canal Coisa do Sítio aí, gente, daquela função nova aí. E aí, pessoal, é. E aí, pessoal, é. Quero deixar aqui um grande abraço, o meu amigo Cazu, nosso conterrâneo aqui, sofoneiro, topado. Quem for daqui, pessoal, na nossa terrinha aqui. E quiser uma... Agora pro São João, porque é uma dessa pandemia, né? Mas nos próximos São João que tiver aí, né? Mas é um negócio reservado assim, que seja, num espaço aí, dá ainda pra tocar um pouquinho. É, um forrozinho. Pra animar aí. Se vai lá, é, tem que, é, entre cuidado com nós, que a gente tem contato com ele aí, né? É, é. É, é sanfoneiro, é topado. isso aí pessoal, vamos pro vídeo e agora a gente vai pra ali como sempre amanhã tá aproveitando o caminhão tá caminhando dá aquela caminhada isso aí mata aqui cresceu bastante essa cidade aqui é um atalho pra gente sair na saída ali, sair na BR na BR ali só que agora fechou mesmo não tá vendo essa mata, não foi? tá fechando mesmo outra vez que a gente veio aqui parece que foi procurando não tem uma ajuda, não foi? e o Ruto vai lá na frente, não sei se dá pra ver e o problema é que a pista é aqui do outro lado vocês ignoram algum barulhinho aí pra achar que é o carro passando aqui do outro lado é porque não tá aqui, só ele vem aqui porque tem um barulho eu tô passando aqui 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 a Grécia vai entrar aqui tá, vai rapaz a Grécia vai entrar aqui pra tirar uma ponte e a gente vai até ali na frente mostrar um pouco pra vocês não ignora as rodas de carro aí, pessoal aqui a pista fica bem pertinho aqui a pista fica bem pertinho aqui a pista fica bem aqui próximo ó como tá o céu, pessoal que coisa linda, é? ó e a gente vai lá na frente aqui chega aí outro ar, pessoal chega aí aquele cheiro da natureza aquele cheiro de... aquele verde, aquele matinho verde muito mato, né? chega vocês e respira melhor ó pessoal, esse condomínio fica aqui bem pertinho da casa da gente, ó aqui próximo aqui do outro lado, né? fica próximo aqui a gente já mostrou algumas vezes mas tá mais longe próximo nosso sítio aqui, ó aqui é a BR os carros passam ali é e logo aqui em frente é um dos pega-bebos não faz barulho no domingo por isso que a gente não inicia live mais cedo é aqui do outro lado é logo aqui do outro lado tem a BR aqui aí do outro lado lá olha lá, passa o navio e lá do outro lado a gente já foi outras vezes que foi lá perto daquele açude onde a Graiço mostrou pra ali, ó pessoal é, mostrou daquela vez, né? que a gente fez um vídeo lá, né? é onde teve aqueles acontecimentos onde nós tiramos o vambu eu não sei se vocês estão vendo, mas lá lá perto daquelas torres ali aqui é uma das estradas principais onde vai pros montes da Saboca que um dia a gente vai filmar lá, né? onde teve a a batalha da Saboca se Deus quiser a gente vai ter a oportunidade de laçar pra vocês lá pra filmar lá também e o rio que tá por ali por dentro do tomate, viu? o rio que tá aqui, ó bem pertinho da gente ali logo ali embaixo olha aí pessoal aqui já tá dentro da ficha já aqui, ó aqui é a praga Forrona Roça aqui é mais um, né? é uma área de lazer que tem aqui aqui próximo da carro da rio a gente vai pra frente, mas é muito carro é perigoso, não é perigoso é perigoso, é perigoso é azuado, né? é, só aqui onde entrou já é perigoso, né? é isso aí, a gente vai continuar aí pessoal aí pessoal é aqui vai acabei de tirar a lenha ali tirei o molho de vara ali ali dentro aí agora eu vou buscar o carro de mão porque a gente veio pra cá esqueceu o carro de mão aí é muito não dá pra levar num braçado só não aí eu vou aproveitar aí eu vou agora buscar o carro de mão olha lá ali por aqui agora eu vou mas eu tirei essa vara aqui que eu vou vou catucar um coco ali pra que eu tire um coco ali um pouco seco não é? um pouco seco um pouco seco pra fazer uma canjica 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 é difícil eu não tá correndo aqui na cintura os amigos vão lá isso aí Deus beijo saúde, né meu irmão? verdade muita saúde pra vocês, meu amigo aí pessoal tá vocês aqui falta só de milho aqui não tá bonita falta só de milho aqui ó aqui ó aqui ó o vizinho tá limpando aqui ó aqui essa parte aqui que eu mostrei nos viretos aqui é minha entendeu? que é minha também mas só que eu deixei para eles passarem vizinho aqui de passar porque não tem ficar limpando ele passar não tem caminho tá sem acesso né? aí é aquele vizinho tá falando tem um pouquinho a dele assim é vem 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 tá vem tá vendo? tá vendo? tá vendo? tá vendo? é uma coisa linda tá bonita ali aqui dentro pessoal aqui dentro tem umas pocicas mas tá rindo demais, ó mata ganda pra aí como vocês tá vendo aí ó tá vendo? ó vocês também vendo aqui ó olha aqui onde o mato está, me cobrindo aqui olha aqui é aqui para dentro logo ali dentro eu tenho os porcicas ali dentro mas não vou para lá agora não outro dia eu vou vir aí com as trovengas e vou dar para lá nesse mato para abrir o caminho está muito grande aí eu vou desistir eu ia mostrar vocês ali, mas depois eu boto vocês aí no vídeo aí, os porcicas que eu tenho ali aí para aqui, para aqui a nesminha que entra aqui, está tudo ali olha lá, tudo amortada lá essa frutinha aqui que bota melão melão? é, melão do mato melão do mato opa ele bota uma uma cimentinha vermelha não consigo abrir olha pessoal você com uns bichos, uns gados olha aqui que é ração é ração o capim aqui está passando a gente olha aqui está passando a gente olha o capim, está me cobrindo não é capim implantado assim não é capim olha o machalinho algum bicho olha a semente do mato olha o machalinho ali pessoal olha aqui dentro duas madurinhas e uma verde olha pessoal que eu acabei de encontrar olha que riqueza dois abacatão é daquele pé ali em cima esse pé aqui é aquele pé ali olha aqui foca ali tem muito nele pessoal olha olha lá está pretinho lá ele fica assim a casca preta roxa né roxa né dá pra ver não dá olha lá é desse pé aí pessoal ele fica assim olha olha como ele fica mas é muito bom a casca roxa olha aí agora vou mostrar a vocês aqui pessoal minhontinha só que o meu gordinho está acabado minhontinha está acabado vamos mostrar a vocês agora é aqui mesmo pessoal pessoal vou mostrar a minhontinha aqui a vocês aqui ó olha como está tudo está acabado minhontinha vai fazer duas semanas pessoal porque eu não trabalho nela não trabalho nela porque vocês não sabem a gente teve um problema aqui na energia da gente aqui a gente está na energia da gente é muito fraca aí a gente está puxando bomba nada não está puxando água né é aí a gente está puxando só ligando só normal e a sépia vem de hoje da manhã de hoje da manhã todo dia dia que vem não vem ajeitar aí não resolve nada é hoje hoje pessoal acabou de vir hoje veio aqui olhou tudinho disse vou cuidar pela machista disse disse que vem amanhã amanhã vinha e a gente está sofrimento aqui por água só misericórdia aliás só tem água não puxa mas a bomba não puxa a bomba da energia está fraca para puxar a bomba aí estava vinha aí tem esse pedrãozinho aqui mas nem plantei porque não tem água para voar aqui aqui está riqueza machixa está riqueza está faltando água pessoal só água olha a pimentinha está aqui olha o bequinho a pimentinha aqui está tudo botando já aqui dali essa pimenta é boa e aí também pessoal nessa chuva agora deu um o peixe do lagarto aqui com meus coentos um cheque que tinha eu estou entrando aqui para filmar para vocês mas não a gente nem está olhando porque eu fico que é do desgosto né sem água tudo seco o pouco da água que a gente tem está se virando para a gente mesmo está regando regando ali tudo enquanto a gente aí em nome do meu bom Deus eu creio que amanhã ele vem ajeitar veio hoje hoje mas não consegui não a gente não disse que amanhã vem de novo para finalizar se Deus permitir meu deus amanhã ele amanhã essa hora no nome de Jesus ele tem água aqui né ele está aguando ele está aguando e tem água para o consumo né à vontade aqui ó o machixe tem faz você tem que ter o machixe para fazer outra machixada aí aqui não vai amadurecer é já está ficando já meio amarelado amarelado olha que lindo esse pé de pimenta, mas já tem uma lagarta aqui o pé de pimenta, olha aí rapaz olha pessoal, vou tirar os quiabinhos aqui dar os quiabinhos para dar para minha sogra amanhã olha pessoal aqui tem uma passada, como já está tudo nascida, a rocinha, graças a Deus olha toda nascida tá vendo aí? até lá, não falhou, um pézinho não falhou tudo nascidinho graças a Deus se tiver só alguém vai agulando também olha que bonitinho porque choveu aqui, mas já foi um dia que está uns 4 dias né, que está quente está muito quente aí a terra está secando está bem seco é bom demais é isso aí pessoal é isso aí, estamos encerrando por aqui nosso trabalho nosso vídeo né mais um vídeo mais um vídeo aí para vocês espero que vocês gostem, se gostar deixa aquele joinha se não gostar deixa também, para dar aquela força se não gostar, se gostar você assiste dê um joinha e fica assistindo aí se não gostar deixa o joinha aí para fortalecer nosso trabalho é vou deixar aquele abraço para vocês e até o próximo vídeo se Deus te permitir né, nós estamos aí de volta com vocês aí filmando mais e avisar vocês que não esqueça de deixar o joinha pessoal deixa o joinha para fortalecer nosso trabalho um abraço para todos até o próximo vídeo todos com Deus até o próximo vídeo